Eu vi que essa aí a Alice usou e o pessoal gostou bastante, o que foi decidido? Ah, na verdade a Alice falou super bem da calça, falou bem da joalheira. Só ela falou do elástico, tava um pouquinho apertado, você também se sente um pouco apertado aqui. E que tem que baixar um pouquinho pra deixar o abdômen mais a vista e sente. Só um pouquinho, eu acho. Eu acho que muito pouco, não muito assim, né? Não, vou falar pra modelista, tipo, é um, sei lá, um centímetro, um centímetro por meio, máximo. Exato, é um pouquinho. Não, e atrás aqui, tu viu? Tipo, também tem a estampa atrás. É silk, né? Não, não, é adesivo. Adesivo? Adesivo é criativo. Bom, então isso na joelha também não tá marcando, né? Por mais que tenha ali o Matelassé. É, tem o Matelassé que foi uma tendência que a gente tem visto bastante, né, Duda? Sim, tem o Matelassé. Trouxe bastante pra moda. Tá aparecendo ou não? Tá, tá aparecendo. Aqui parece. Ah, legal. Aqui também, né? Ai, a blusinha adorou. Pois é, então. É uma clássica com uma releitura sublimada que nunca tinha sido feita. Também linka com outras peças da coleção, que é essas aqui, ó. Essa aí. Ah, daí tem a família dessa estampa, né? Que é uma estampa mais tecnológica. Também toda a família tem aditivo. Ah! Aqui, nossa. É bom, né? Então, o tecido é dry. Ele transpira. Ele ajuda na transpiração, entendeu? É, ficou bem legal. Tá, já aproveita e já prova a família. Prova a outra calça, por favor, pra você ver. Tá, junto com essa família aí, tem o shot em saia, tem o cadaquinho, o top, a blusa. Completo, né? Ah. É tipo, entrou na academia, saiu da academia, tu tem roupa pra tudo com a mesma família. Todo detalhe refletivo. Tem a etiqueta, né? A etiqueta. A etiqueta também é refletiva. Aqui a etiqueta de caveira também é refletiva. Mas tudo tem um pontinho refletivo, sabe? E também tem... Ah, esse aqui tem um bolsinho. Deixa eu pegar meu celular. Tem o celular aí? Tem. Pode colocar. A gente sente muita necessidade, né, de peças funcionais. E também o bolso é com o lado, tá? Ele é tecnológico. Aí, tu tá ligando as telas. Tá, deixa eu ver se daí das famílias vocês criaram pro vídeo, se tá tudo ali ou tá... Tá, já não tem tudo aqui, né? Porque eu tô ainda terminando de criar. Mas, assim, essas três aqui é um exemplo de família também. Tipo, essa estampa foi feita imitando recorte. Aí, nessa peça aqui, eu já misturei a bolinha com a flor. Esse é o jocinho na pedaça da Cite, né? Sim. Ele não é muito curto, mas ele também não é muito comprido. E aí tem uma compressão. Tá, vamos provar. Vamos provar esse golo aqui. E eu usei essa estampa na moda, tá, Gil? Só que eu coloquei um pouco de cor nela. Tá, deixa eu ver. Sim. Eu fiz uma versão da Scopaint. E eu trouxe num pet, num vestidinho. Ah, dá pra casar, então... Que tinha espato moda. A gente tem conversado bastante, né, Duda? Sim. A gente tem linkado bastante as duas coleções. A gente tem mais uma caixa também da Luiza, que dela usou o mesmo estampa que eu usei na moda. Pra linkar com essa família. É, esse é bom, porque aí dá mais essência no produto. Porque a menina, às vezes ela tá no trabalho, tem que ir pra cada dia direto e... Sim, tem que dar uma continuidade. Sim. Tá, o... Viu como é que ele não é muito curto? E ele também não é muito comprido. Tá, esse aqui é o primeiro ponto de, tipo, fazer um agachamento assim, levantar e puxar, tipo assim. Ele é confortável, né? Super. Ele não baixa a costa. Deixa eu ver atrás. Não levanta a blusa. Ele também, essa história do Jim. Tem usado bastante na coleção. E o recorte, né, anatômico. Ótimo. Tá, esse é o elástico novo que ele já desenvolveu, né? Sim. E a dessa tela aqui? Então, é uma tela dry, de poliamida. Cara, que linda essa tela. Lindo, né? Muito. Acho que era legal até usar alguma coisa de moda, né? Sim, adorei e vou usar. Muito legal. E os recortes também posicionados pra... Top. É o... Tem outra família, né, tipo, de cores aí, né? Do por doce que a gente fez, daí, com a pegada High Street, que é a suete. Uma releitura nova, com uma tela C. Deixa eu ver um pouco de... De camuflado, né? De camuflado, né? Então, de mais camuflado desse lado. Tem, tem. Tem tudo masculino também, tá? De camuflado. Tá. Vamos aproveitar, provar masculino. O modelo de prova tá aí? Vamos aproveitar. Tá, ele tá lá pra não ser chamada. Vamos provar, então. Já. Prova junto pra cá. Tudo que eu... Pode botar essa leg aí, hein? Vamos provar essa calça. Tá, essa calça. E... Muito forte, gente. Tá. Tchau, tchau.